Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Milan vence Lexi com dois gols de Rafael Leão, e se aproxima da Liga Europa, o Milan derrotou o Lexi por 2-0 no San Siro neste domingo, e retomou a quinta colocação da Série A do Campeonato Italiano. Teve atuação discreta, mas visou com Rafael Leão. O atacante português marcou na primeira com 40 pontos quarto no intervalo e quarto com 29 na final, Roma, o Atalanta visita o Ion nesta segunda-feira pela 32ª rodada do Campeonato Francês, fora de casa, o Vasco empatou com o Palmeiras neste domingo, no Maracanã. Abertura 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 Abertura